Essa moto aqui tem muita coisa errada. Eu já devia ter trocado essa manete do freio, parafusado corretamente o escapamento e também essa balança que desde o quinto episódio tá solta e me atrapalhando. Eu comecei esse projeto aqui há exatamente um ano e a cada episódio sempre ficava alguma coisinha para trás. E hoje eu vou colocar tudo em ordem. Começando pela traseira. Aqui na rabeta, bem nesse baixo relevo aqui, tem um detalhe que eu esqueci de fazer na época que eu fiz a rabeta. E eu vou fazer essa telinha com uma peneira. Eu só espero que o pessoal de casa aqui não fique muito bravo, enfim, mas é por uma boa causa, né? Rapaz, mas isso aqui é ruim de recortar, hein? Pelo amor de Deus. Eu não sei se ela tem uma função real ou se é só estético, eu acredito que seja só estético mesmo. Esse suporte de pedaleira já quebrou mais de uma vez, por isso eu deixei para arrumar isso aqui em definitivo hoje. Ela fica bem aqui para o garupa e é posicionada na diagonal. E isso aí tem dois problemas. O primeiro é que a gravidade vai puxar isso aqui para baixo e o papelão não é tão resistente assim para conseguir manter na diagonal. O segundo problema é que como isso aqui está na diagonal, ele fica praticamente para fora da moto. E eu fico esbarrando toda hora nisso, o que acaba quebrando. Mas dessa vez eu estou com uma ideia um pouco diferente. Eu vou usar alguns pedaços de ferro que eu tenho aqui. Eles podem não ser fortes suficientes para aguentar o freio, mas uma peça que vai ficar parada sem fazer esforço nenhum é lógico que é forte. No suporte antigo eu tinha colado algumas partes com durepox, ele fica muito forte realmente, foi até difícil para mim tirar aqui o que estava grudado, só que a parte fraca do papelão rasga, não adianta nada, né? E esse aqui ficou bem resistente e ele vai ficar assim durante muito tempo, é claro, se eu não ficar trombando toda hora. Depois disso eu colei um PVC que estava faltando no quadro e fui verificar o descanso. Essa moto aqui já caiu umas três ou quatro vezes por causa disso aqui. Olha só o estado do descanso da moto, rapaziada, está muito mole. Esse aí é um parafuso que atravessa o descanso de um lado para o outro da moto, só que ele não está segurando muito bem ainda, né? Aqui já tem essa chapa de PVC para ajudar ele não ir para frente. Olha ali o estado, velho. Então eu quero tentar colocar algumas chapas de ferro para tentar deixar ele um pouquinho mais firme. Eu espero que isso aí evite uma possível quebra das peças, né? Caso fosse quebrar, se não estivesse com esses reforços aí. Tanto para frente e para trás ele está firme, quanto para cima e para baixo. Isso aqui travou, velho. Olha, agora sim ficou bom, viu? Ele ficou muito firme e eu estou um pouquinho mais seguro de que eu posso deixar a moto no pezinho por bastante tempo. A gente está chegando aqui para a parte da frente da moto, onde os maiores efeitos estão aqui perto do radiador e também nessas bengalas. Mas voltando para o radiador, basicamente esse parafuso aqui atravessa a moto de fora a fora. Ela segura o motor e também era para segurar o radiador. Só que era muito difícil colocar e acabava quebrando o suporte que eu tinha feito para isso aqui. O que eu fiz para resolver foi basicamente fazer uma fita que vai segurar esse radiador aqui. É uma coisa muito simples, não precisa mais do que isso. Ele não vai aguentar nenhum sobrepeso, não vai precisar se mexer nem nada. Essa fita já é o suficiente. E com o radiador pronto a gente consegue colocar as mangueiras, né? Quer dizer, isso aí não são mangueiras, são conduítes de obra. Mas quem liga, esse motor não vai funcionar. Ou será que vai? As setas vão ser feitas de maneira simples no estilo daquelas de LED. Eu escolhi esse jeito aqui de fazer porque ele é muito mais simples que o original da moto e também o vidro dele pode ser reto, diferente do da moto, que ele é curvo. As setas da frente são conectadas justamente ali naquela carenagem do radiador e as setas traseiras ali na rabeta mesmo, com um cotovelo de 45 graus. E eu acho que funcionou muito bem. O lado positivo disso é que eu vou poder retirar e colocar essas setas quando eu precisar. Infelizmente um tempinho depois que eu coloquei esse farol lá na moto, acabou escapando um dos suportes. E eu vou ter que refazer isso. E também uma das coisas que eu ia fazer naquele vídeo, mas esqueci, é colocar quatro parafusos aqui nessa testa. É um negócio estético, não vai ter função nenhuma, apesar de na moto real ter função, aqui não vai ter nada. Esses suportezinhos do guidão foi uma das primeiras coisas que eu fiz pra essa moto. Na época tava bem resistente, só que com o tempo foi ficando frágil. E a ideia aqui é trocar esses parafusos por maiores e assim fazer com que eles ajudem o suporte a ficar mais firme no lugar. Agora o suportezinho tá mais firme por conta do parafuso que impede ele ir tanto pra frente quanto pra trás. Isso aqui vai ajudar muito, porque antes só tinha um parafuso ali no meio e ele tava segurando todo o peso que a pessoa fazia aqui no guidão. Essa sobra aqui tá muito feia, eu preciso arrancar isso agora. Opa, peraí. Não dá pra sair cortando tudo sem saber se tá alinhado ou não. Eu nunca soube qual era a medida exata das bengalas dessa moto. Uma hora era 77cm, outra hora era 80cm, 75cm. Mas graças a um vídeo do Christopher Diniz em que ele mede a bengala dele... Eu descobri que sim, tava desalinhado. Quer saber, eu acho que eu não vou recortar isso aqui ainda não, cara. Tô com medo de eu precisar reajustar alguma coisa aqui, precisar dessa parte, então... Sei lá, ainda tô com um pé atrás. Quase todos os itens da nossa lista estão prontos. Já fiz a parte da suspensão, da rabeta... Só tá faltando uma coisa que eu esqueci de fazer num outro vídeo. A pinça do freio dianteiro. Olha, eu vou dar um palpite. Pode ser que você não assista todos os vídeos do canal e deixe passar alguns. Me segue lá no Instagram ou no TikTok, porque lá eu posto toda semana um resumo dos vídeos. Oh, tá ficando bacana as pinças, hein? Assim você sempre vai ficar por dentro das novidades. Mas se você acompanha todos os vídeos, rapaz, você merece uma Hilux. O link dessas duas redes sociais estão aí na descrição. Ou então é só você procurar por O.H.GoncalvisYT. Esse furo do parafuso aqui ficou muito grande, cara. Então eu vou colocar um pouquinho de durepox pra meio que fabricar a rosca, né? Pra conseguir dar aperto. Agora sim, todos os itens da lista estão... Não. Eu não cortei a suspensão, né? É verdade. E pra ser sincero, eu acho que eu nunca vou cortar isso aqui. Vai que eu precise desse pedacinho algum dia, né? Bem, eu fixei os freios aqui com parafusos. E também pra tentar complementar essas pinças, eu colei essa... São as mangueiras do óleo do freio. Elas terminam aqui embaixo da mesa, não tem função nenhuma. Somente estética e... Por enquanto é isso. Os itens dessa lista de hoje eram alguns que estavam me incomodando e que precisavam ser feitos. Vocês certamente estão reparando que faltam muitas coisas ainda, como por exemplo, as manoplas. Mas isso eu vou deixar mais pra frente e vocês vão descobrir o porquê. O que eu tenho pra dizer pra vocês são duas coisas. Primeiro, ainda tem muito conteúdo planejado com essa MT-09. E segundo, deixa o like. Porque eu sou gamer, eu sou gamer desde jovem, sou gamer desde pequeno. Tive um Playstation 2, mas nunca o Super Nintendo. Várias horas do meu dia eu gastava em frente à TV. Mas hoje eu tô adulto e é em frente ao PC. Tenho responsabilidades, mas pra elas eu não ligo quando tô no Valorant ou Fortin... Tchau.